Música 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 É macha, filho Música Hoje é rolê de up, por isso tá tendo bastante up Música Música Chama no Mustangão Música É doido, filho Música 에PC � É doido, filho Ó a raridade Hoje, é... É hoje com os caras, é... OJJ... sei lá O, OG O, OGJ Ó o tipo Ó... É difícil de ver quem Tem Prão... É difícil de ver inteiro desse jeito aí, ó É igual daqueles da frente lá, difícil de achar Inteiro Isso aí é louco Você tá doida, hein? Chama, vizê Pesada linda